Michel do Big Brother Brasil teve uma fala infeliz dizendo que Ribeirão das Neves é Ribeirão das Trevas Vai pra lá, tanto que chama Ribeirão das Trevas No passado, uma minoria das pessoas ousou em dizer que a nossa cidade era Ribeirão das Trevas E isso não existe mais aqui, já está sepultado esse assunto Não sei porque você ousou em tratar desse assunto novamente Michel, gostaria de dizer também que a nossa cidade hoje é conhecida como a Ribeirão das Luzes Tivemos todo o parque de iluminação pública ampliado e modernizado Onde foi ampliado e modernizado as vias públicas, as praças e também os campos E a nossa cidade é conhecida como Ribeirão das Luzes não só pela iluminação pública que modernizou É conhecida porque temos pessoas iluminadas, gente do bem e acolhedora aqui na nossa cidade E é uma cidade assim, velho, muito boa, só que tem um lado perigoso, mas assim, velho Michel disse também que a nossa cidade é perigosa, pelo jeito ele não sabe nada da história Veja o que fala o Tenente Coronel Antué do 40º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais Daqui de Ribeirão das Neves Notícias boas, não é isso? Boas notícias, estejamos um 2023 aí com números excelentes Para o cidadão de Netos, com uma redução significativa aí nos crimes violentos Agora tem uma coisa que eu tenho que concordar com ele Ele disse que a nossa cidade é muito boa e que é daqui que ele tira o seu sustento É uma cidade que funciona tudo E aí eu sempre falei, eu nunca tive preconceito, eu falo, cara, é de lá que eu tiro o ganha-pão É de lá que vem meu dinheiro Ele é professor de Geografia, não sei se é da Rede Municipal de Ensino ou da Rede Estadual Mas eu gostaria de dizer que a nossa educação está voando As nossas escolas estão padrão de escolas particulares Os nossos professores ou os profissionais da educação municipal estão bem remunerados E eu gostaria de dizer também que nós temos muitos programas que fazem da nossa educação Uma melhor educação, como o programa Escolas Criativas Que visa a sustentabilidade através das boas práticas E também o Educatec, que visa implementar a tecnologia E a interação dessa tecnologia entre os professores e os alunos